Em Santiago, a Câmara Municipal do Terrafal anunciou a criação de um programa de apoio aos estudantes do ensino superior para ajudá-los a fazer face às dificuldades financeiras sentidas devido à pandemia do coronavírus. Na Ilha do Fogo, a Delegacia de Saúde dos Mosteiros vai instalar ainda no decorrer desta semana uma tenda nas imediações do Centro de Saúde Local para a triagem das pessoas que procuram este serviço. O Coordenador Político Regional do PIICV na Ilha do Maio considerou a transferência de doentes para o Hospital Agostinho Neto como um dos problemas delicados da saúde na ilha e que vem colocando em risco a vida dos pacientes. Agostinho Silva acusa o governo de não conseguir resolver este problema. A empresa de importação de bebidas na ilha de São Vicente pretende doar 20 mil máscaras às instituições de saúde com o objetivo de criar um impacto positivo e reforçar o compromisso do país. Adiantou a direção. Os jovens empreendedores da Ilha do Sal dizem-se forçados a adotar medidas como diminuição de funcionários e acordo de parte salarial para evitarem a extensão dos seus negócios. Na Ilha das Flores, com a queda de novas chuvas, anima os agricultores que já começaram a faina agrícola, embora o sol ainda não esteja 100% molhado.